DJ Naco da Zeo, se tu não conhece, cê vai conhecer, caralho Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da puta Que dá pra nós, não tem carro, sem tempo ruim, sem massaginha Bota tudo, bota tudo, na buceta da novinha Bota tudo, 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 na buceta da novinha Bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, na buceta da 90 Eu sou envolvido mas eu sei que você gosta, eu sou envolvido mas eu sei que tu adora Faça, faça, faça a buceta na minha pistinha Dinheiro é o da Z.O. Se tu não conhece, cê vai conhecer, cara Se quiser tal católico, se quiser tal cachorro, N.P. sós eu não sou mais um, caralho, filha da puta Quer dar pra nós, não tem carro sem tempo ruim, sem massaginha Bloco tudo, bloco tudo, na buceta da 90 Bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, na buceta da 90 Bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, bloco tudo, na buceta da 90 Eu sou envolvido mas eu sei que você gosta, eu sou envolvido mas eu sei que tu adora Faça, faça, faça a buceta na minha pistinha Dinheiro é o da Z.O. Se tu não conhece, cê vai conhecer, cara Se quiser tal católico, se quiser tal cachorro, N.P. sós eu não sou mais um, caralho, filha da puta